Bom dia aos colegas, estamos aqui na capital cearense, olha esse céu que coisa maravilhosa Fortaleza hoje amanheceu com presença de chuva em toda a faixa litorânea Tivemos uma madrugada de 42 milímetros e hoje nós iremos presenciar um dia chuvoso na capital cearense Previsão de muita chuva em virtude de uma zona de convergência intertropical Avançando na faixa do litoral cearense Então nós teremos chuvas hoje em Fortaleza, muito provavelmente amanhã, olha esse céu Começa a neblinar em Fortaleza e vem muita água por aí, muita água mesmo Olha aí grande David, como é que está a capital cearense para hoje Sempre eu gosto de mandar aquele abraço para o meu amigo David Viana Curtam o canal dele, compartilhem, ativem o sininho, ativem todas as notificações Façam o compartilhamento para 5, 10, 15, 20, 30 pessoas, o máximo que você puder Muita chuva em Fortaleza Um grande abraço, David Viana, o homem das chuvas aqui no Ceará Muita chuva em Fortaleza Muita chuva em Fortaleza